Boa noite, pessoal. Rosalba Maria foi condenada a quase 57 anos de prisão pela morte da professora Flávia Godinho em Canelinha, um crime que chocou o Estado e o Brasil. Trocando de assunto, quem quiser presenciar a liberação total da Praia Central de Balneário Cambriu já prepare a agenda, 4 de dezembro, abertura também da temporada. Terminando é amanhã Black Friday. Para te ajudar nas compras, o ND Mais mostra os produtos preferidos como iscas por golpistas. Acesse lá e cuidado. Até a próxima.